E aí Gente, olha a situação do trânsito aqui na parte de casa, por conta do litoral A árvore caiu no meio do rio Madeira, tampando o trânsito, cheio de polícia O negócio aqui foi feito, viu? Olha, eu nunca tinha visto isso aqui De situação, né gente? Então está parado, fica no temporal E a árvore foi visto no meio da rua A árvore foi visto no meio da rua